A vacinação hoje é para idosos a partir de 70 anos. Bruno Protássio já está exatamente em um dos pontos de vacinação, especificamente aí no papódromo, e vai mostrar pra gente exatamente toda essa movimentação. E como você já mostrou, meu querido Prota, vários idosos, várias pessoas já chegaram aí ao local da vacinação, que infelizmente só vai começar a serem atendidas a partir das 9 horas. É isso? É isso mesmo, Tiago. São quase 40 aqui no papódromo. Hoje, a continuidade da vacinação é para os idosos a partir de 70 anos. Ontem começou para idosos com 71. Hoje, a faixa etária também foi aumentada para 70 anos. E a sequência segue também na quarta-feira para idosos com 69 anos. Na quinta, para aqueles com 68. Esse é o cronograma que foi estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde. Lembrando que, a partir de amanhã, mais dois pontos de vacinação também ficaram à disposição da população. Um na Praça do Osman Loureiro, outro no conjunto Moacir Andrade, no Benedito Bentes. Então, a partir de hoje, a vacinação também contempla idosos a partir de 70 anos. Uma delas, que foi a primeira a chegar aqui, é a dona Maria Antônio, que tem 70 anos e chegou cedinho. O que é a senhora que chegou aqui, dona Maria? Em que meia. Em que meia já estava aqui porque a ansiedade é grande? É grande. É muito importante essa vacina para a gente. É um momento feliz para a senhora? Feliz também. É muito feliz. Está só na guarda, então, aqui? Está guardando. O seu marido já se vacinou? Já. Veio te acompanhar, então. Foi, foi. Estar junto da família, depois desse período todo, para ser vacinada, é um momento marcante, né? Marcante, realmente. Muito importante, viu? Para nós todos. Com certeza, dona Maria. Obrigado por ter falado com a gente. Ela disse que está acompanhada da família, então vamos conversar com a família da dona Maria, que está aqui também. Essa que está aqui é a dona Irani Rodrigues, filha da dona Maria. Para quem é filha, é uma sensação também muito gratificante poder observar os pais sendo vacinados, né, Irani? Com certeza. Semana passada foi ele. Ficamos muito desemocionados. Até chorar a gente chorou. E hoje a ver que é a vez dela, é mais ainda, né? Porque é a idade deles, de hoje, né? A gente tem o cuidado, o carinho. Para que essa doença é uma doença muito séria. Ela está levando muitas pessoas queridas da família. E o cuidado é necessário para todos nós, em geral, né? A senhora também trabalha na área da saúde, né? Está aguardando a sua vez. É, estou aguardando a minha vez. Chega a minha idade, aos 45, com certeza eu vou. Vacina, sim. Muito obrigado, dona Irani. O seu José também está aqui do lado dela. Agora, o senhor já passou por isso, né, seu José? Agora está aqui vendo a sua esposa. Foi hoje eu vim trazer a minha esposa. Muito feliz? Graças a Deus. Bem feliz. O casal vai ficar protegido, né? Se Deus quiser. E estou aguardando a próxima, que é dia 10. Segunda dose? Segunda dose é dia 10. Daqui a pouco também vai ter a felicidade de ver a filha sendo vacinada, né? Se quiser. Com certeza. Muito obrigado, senhor José. Muito obrigado, dona Irani, que estão aqui aguardando o início da vacinação, Tiago, para a dona Maria, que está ali. Ela foi a primeira a chegar por volta das 5 horas da manhã, já estava por aqui. E olha, a movimentação continua bem intensa. Como eu disse, em torno de 40 pessoas, 40 idosos já estão aqui neste ponto de vacinação que fica no bairro do Vergel, lembrando que a vacinação segue até as 4 horas da tarde. Então, começa às 9 da manhã, segue até às 4, agora com esta novidade, com idosos a partir de 70 anos podendo receber a primeira dose da vacina. O calendário para idosos com 69 anos e também na quinta-feira para idosos com 68 anos. O que é importante deixar claro, Tiago, é que não é somente hoje que os idosos com 70 anos vão poder se vacinar. Eles podem se vacinar a partir de hoje, para não ter confusão. Então, quem não conseguir vir hoje, pode vir amanhã, normalmente, que vai ser vacinado também. Eu volto com você. Eu volto com você.